Fala galera aqui é o Belloni estamos aqui com Destiny 2 New Light jogo esse que foi lançado no dia primeiro de outubro de 2019 aonde recebeu a sua versão free to play né inclusive tem uma matéria do nosso site lá no www.xbox.com.br aonde a gente explica tudo que é gratuito tudo que você precisa comprar o que vem incluso nessa versão só que hoje eu decidi fazer que uma série de vídeo de dicas a respeito de destino 2 porque a gente percebeu que a galera que começou a jogar destino ficou muito confuso nessa chega no game o game já tá todos os planetas liberados contratos aventuras jornadas enfim tem muita coisa para fazer já fica tudo disponível já quase que imediato então a galera ficou bem confusa não sabe o que fazer não entendeu ainda algumas coisas do game então a gente vai passar aqui algumas dicas para você começar bem o jogo para você não ficar perdido no teste ok quero fazer um convite para você se ainda não é inscrito aqui no canal aproveita faça sua inscrição né curto vídeo se você gostou comente deixa aqui também o teu comentário a respeito de 10 ou a tua dúvida que nós vamos respondendo a assim que for possível acesse também lá o nosso site né pra você conhecer outros conteúdos de outros jogos e também de outros criadores e pra você ficar sabendo tudo em primeira mão você já sabe baixo nosso aplicativo vou deixar aqui aqui pra vocês na descrição aqui do vídeo vou deixar o link da loja da playstore vai baixar lá o aplicativo e vai saber de tudo ok então vamos lá recado dado vamos lá para as dicas aqui para você começar bem esse game vamos lá é bom a primeira dúvida que a galera tem aqui é qual classe escolher então vou explicar de uma forma bem simples aqui que cada classe é a classe titã que seria a primeira classe é como se fosse um guerreiro mais bruto com mais vida né para quem gosta de jogar mais pra cima mais no ataque pode digitando já o caçador é para quem gosta de jogar mais com cautela né você tem os rifles as pistolas como o próprio nome que você diz ele é um caçador e por último aqui é o arcano é para quem gosta de jogar com magos né ou seja você vai usar ali algumas magias e todos eles é bem interessante tem uma forma muito massa de jogar então você vai escolher de acordo com o que você gosta de jogar seja um guerreiro seja um caçador né um ladrão com mais cautela ou seja um mago ok escolhe aí inicio game feito isso a outra dica que eu tenho para passar para vocês aqui ela é muito simples quando você inicia o jogo a esse início aqui da versão new light ele é diferente da versão que foi lançada no Destiny 2 antes né na verdade esse início aqui ele é o mesmo início que nós temos em Destiny 1 é o mesmo início inclusive fica como dica aí baixa lá a versão de avaliação gratuita do Destiny 1 para você conhecer um pouquinho da história conhecer os protagonistas né os avala a icora e o cage né e também outros protagonistas que tem aí no jogo para você não ficar tão perdido e entender o que cada um representa dentro do jogo ok então você vai iniciar o gamer aqui conclui essa parte de introdução até chegar na torre é bem de boa é só vocês seguindo matando os inimigos não tem erro vai matando até chegar lá na torre e aí chegando na torre o jogo para a gente vai as suas vidas né falar que as experiências cooperativas e competitivas já estão desbloqueadas né jogo vai te recomendar ainda que você jogue a campanha nova luz que é uma jornada né para você aprender um pouquinho mais sobre o sistema do jogo sobre os vendedores sobre os contratos enfim o jogo vai falar para você fazer isso primeiro então o que que você vai fazer na hora que você acessa que o fantasma apertando aqui o botão de janela ou select aí do teu controle vai aparecer um monte de íncones na tela tá vendo vários íncones você vai seguir aquele íncone lá que é o íncone do logotipo do jogo deste né abrir aqui o mapa você vai vir aqui em jornadas colocando em cima aqui ó você vê que tá tudo vazio a parte de jornadas ea parte de contratos encontre-se com o armeiro né a gente tem aqui também o mapa vocês verem ó vários íncones então não precisa ficar igual louco indo para tudo quanto é íncone não primeiro você vai ali no armeiro depois vai vir aqui na a nesse outro íncone aqui também esse que tem que só parece a logo do deste né nós vamos começar primeiro por aí aqui nós temos os mapas o meu já tá todo liberado né todos os mapas já quando você começar não vai estar liberado conforme você vai avançando esses mapas vão ficando aberto para vocês em todos os planetas aqui e é importante que você você libere todos os planetas né você vai jogando você vai aumentando a tua experiência por último aqui o elenco aonde você pode montar o teu esquadrão né o teu esquadrão de guardiões aí guardiões peludos das galáxias ai maravilha né enfim por último aqui é o rank de temporada conforme você sobe de rank ou rank você ganha aqui alguns itens lembrando que esse jogo não tem mais negócio de níveis agora é por rank ok então primeira coisa vamos fazer aqui ó nós vamos lá conversar com banshee 44 que é o armeiro vai conversar com ele aqui e vai pegar a primeira primeira arma aqui né sempre bom conhecer novos guardiões como presente de boas-vindas à torre aqui pegue esta arma pode confiar é uma grande melhoria essa já tem 759 de poder a gente tem também aqui mais um mais uma missão né para fazer não vamos pegar ela tá deixa aqui não pega né e a gente vai atrás do que nós vamos atrás dos ícones de jornada vamos lá no outro íncone agora já tem mais um ali vamos lá conversar com o zavala comandante zavala é responsável pela vanguarda ok aqui embaixo tem a jornada é bom você ouvir tudo que ele tem a dizer ele vai te passar algumas informações e como eu disse anteriormente jogue a versão gratuita né a versão que você testa o deste nenhum você vai até o nível 7 não passa nível 7 vale a pena você jogar para você conhecer a história base de deste não ficar tão perdido ok então joga lá a versão essa versão de avaliação para você conhecer um pouco da história conhecer um pouco do jogo né conheça o comandante zavala boas-vindas à torre sou o seu comandante sou comandante zavala eu e todos os cidadãos da última cidade precisamos de sua ajuda o comandante zavala é o líder da vanguarda aqui nós temos a introdução assaltos primeiro assalto assalto são missões que você faz em esquadrão de até três pessoas assaltos ok então tá aqui aqui você tem os contratos que você pode comprar comprando alguns contratos tem um período para você fazer né tem um tempo para você fazer e outros não tem as empreitadas e tem também aqui os itens sazonais né lembrando que o contrato assim que você compra ele nessa a moeda do jogo aqui são os lumens assim que você compra dependendo do contrato tem um período para você fazer uma região específica para você fazer também então recomendo que nesse momento você não pega contrato nenhum não compre contrato nenhum apenas faça a as missões de jornada aqui inicial para você liberar as missões de campanha você vai agora no outro item a no outro íncone né de missão de jornada para você conhecer o que você tem que fazer vamos lá vamos conversar aqui com a suraia vamos lá aqui ela vai passar por você uma introdução sobre as incursões né a complete a incursão leviatã ok vamos adquirir aqui aqui ela tem alguns equipamentos não precisa comprar nada por enquanto se quiser comprar você compra né mas caso você não queira comprar não precisa porque o equipamento ainda base né de poder 750 não tem necessidade e aqui também tem um contrato esse contrato aqui é um contrato tem um contrato semanal ok beleza vamos lá te vejo mais tarde você pode seguir aqui o ícone mesmo da missão eu vou fazer um vídeo explicando só sobre a questão do que é contrato do que são os assaltos happening Explicando direitinho isso também para ficar bem tranquilo para vocês aí, ok? Você vem aqui, vamos lá no Zavala. Pega a missão de assalto, ok. O viajante está ferido e continua misterioso. Mas ele ainda não está fundindo para ti. Continue afiado, caçador. A Ikora está aqui, ó. Bem aqui. Para você fazer a jornada principal Nova Luz. Nova Luz porque os guardiões, eles recebem a bênção do viajante, né? Por isso que eu estou dizendo. Joguem a avaliação teste lá do Destiny 1 para você ficar sabendo dessas informações. Então, esses guardiões são abençoados pela luz do viajante. E cada guardião tem o seu fantasma. Que é uma inteligência artificial que acompanha o seu guardião. Tipo a Cortana aí do Master Chief, né? Vamos lá. Vamos conversar com a Ikora aqui. Esse vídeo está um pouco longo, mas é porque é o primeiro. Os próximos vão ser mais curtos, mais práticos e mais rápidos, né? Então, você sobreviveu ao Cosmodromo, né? Onde a gente iniciou o jogo. Estou impressionado. Mas ainda há muitas batalhas pela frente. Porque, na verdade, galera, porque, na verdade, é o seguinte. O jogo, ele entende que você já saiba algumas coisas a respeito do jogo, né? Então, ele já te coloca na vanguarda, você já é um guardião, você vai receber as jornadas, as unções e já vai sair para explorar, entendeu? Então, por isso que é importante você fazer esse caminho para você não ficar tão confuso na hora de liberar o jogo, na hora de estar evoluindo no game. Ok. Está aqui. Nós precisamos ir na ZME, ZME, Zona Morta Europeia. Até essa Zona Morta Europeia, você só consegue ter acesso a ela na campanha padrão de Destiny 2, depois que você conclui algumas coisas na campanha principal de Destiny 2. Então, aqui a gente já tem isso tudo liberado. Então, o pessoal fica assim, mas o que é ZME? Onde que é esse lugar? Que lugar que é esse? Por que está destruído? Entendeu? Então, assim, ficou um pouco confuso essas coisas. Mas, você jogando dessa forma que eu estou mostrando aqui, dando essas dicas aqui, não tem erro. Beleza? Agora, nós vamos lá para a Zona Morta Europeia. Você vai... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já conversamos com o Zavala, conversamos com a Ikora. Agora, a gente vai lá para a Zona Morta Europeia. Bom, antes da gente ir para a Zona Morta Europeia, eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui o inventário do jogo, né? Como é que funciona, enfim. Lado esquerdo, aqui, você tem a Árvore de Habilidade, né? E também sua subclasse, de acordo com a classe que você escolheu, seja Titã, Caçador ou Arcano, né? Aqui embaixo, você tem as armas, arma primária, secundária e armas pesadas, né? Conforme você vai equipando novas armas, você vai aumentando o teu poder. E do lado direito, aqui, a gente tem o nosso set, né? Tudo direitinho, explicado, detalhe por detalhe. É só você colocar aqui o cursor em cima, que você vai ver, né? O item que você não quiser usar, você pode desmontar, que ele é vendido automaticamente. Ele se torna Lumen, né? E aí, esse Lumen, você utiliza para praticamente tudo aqui no jogo, né? Tudo que você vai comprar, contratos, armas, enfim. Tudo você utiliza aí o Lumen, né? Vamos equipar aqui o que nós ganhamos aqui novo. Já aumentou o meu poder, né? Ok. Aqui nós temos o poder e aqui também nós temos outros atributos, que é importante você ler, tá? Cada atributo desse aqui representa uma coisa, então é importante você ler. Quero mostrar também aqui a questão de todas as armas. Todas as armas, elas têm configurações normais e especiais. Igual, por exemplo, aqui, eu consegui alterar o tipo de mira e isso altera também o comportamento da arma. Às vezes a arma fica mais rápida, o manuseio dela ou tem um alcance mais... Um maior alcance, né? Igual aqui, por exemplo, eu vou estar melhorando o manuseio dela se eu colocar esse zoom aqui curto, né? Se eu colocar o zoom longo, eu vou diminuir aqui o manuseio e vou aumentar o alcance da arma, ok? Então, tem tudo isso aí. Olha, entra no inventário do teu personagem, do teu chá. Olha item por item, lê todas as descrições pra você conhecer como é que funciona. Tudo direitinho. Pra você não ficar... Pra você não aproveitar o jogo como deveria aproveitar. Então, dá uma lida. O jogo é muito bem feito. É impressionante como o Destiny é muito bem feito. Aqui na parte de árvores das habilidades, eu tô jogando aqui como caçador, aqui nós temos a classe árvore de habilidade pistoleiro. Cada habilidade aqui, você tem as variações dessas habilidades. Então, você vai ver de acordo com a forma que você gosta de jogar, você vai alterando. Lembrando que as habilidades de Destiny, você utiliza o botão LB, o botão RB, o botão LB e RB juntos, e o botão B segurando, ok? Então, tem essas habilidades. E o botão A, né? Pra você planear aí, pra você dar um boost, né? Igual diz o meu querido Major. Um abraço aí, Major. Enfim, então, é assim que funciona Destiny e seu inventário. Eu acho que deu pra explicar bem. Caso vocês queiram que a gente detalhe mais as informações, você manda pra gente que a gente dá uma detalhada mais minuciosa, né? Em cada... Em cada variante aqui das questões do personagem, do char. Beleza? Bom, você descendo aqui, você tem acesso ao seu pardal, né? E também a sua nave. Aqui na nave, você pode apertar o botão... Você pode mudar o tonalizador, né? A pintura da nave, a pintura das suas armas. Todos os equipamentos, você pode pintar eles, né? De acordo com os tonalizadores que você tem disponível, né? Então, por exemplo, você vem na arma aqui, aqui embaixo, tá vendo? A aparência. Você desce, vem aqui no tonalizador, escolhe. Dá pra você colocar uma prévia pra você ver como é que ela vai ficar, se vai ficar legal, se você gostou. Se você gostou, você aplica o tonalizador na arma. E a arma vai ficar diferente, vai ficar aí da forma que você achar que fica mais legal. Eu curti pra caramba esse aqui, hein? Esse último aqui, esse marrom aqui, escuro. Achei que ficou berço pra caramba. Ok? Então, beleza. Acho que deu pra explicar legal aqui bastante coisa sobre o inventário, sobre as mudanças, sobre as coisas. Conforme você vai recebendo novas armas, você vai alterando aqui e vai alterando também o poder. Lembrando que as armas lendárias, você pode infundir armas raras com as armas lendárias e aí você aumenta o poder também das suas armas lendárias. Ok? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre infusão, sobre o desmontar a arma, quais são os componentes que cada arma solta. E agora nós vamos escolher aqui uma jornada. Lembrando que você pode escolher até, você pode seguir até três tipos de jornadas ou contrato, né? Você pode escolher três aqui, marcar e iniciar. E aí toda vez que você apertar o Select, ou o botão de janela e o controle, você vai ver as informações se você concluiu, se você não concluiu, aqui também vão ficar os teus contratos. Bom, vamos lá para a Zona Morta Europeia. Bom, chegando aqui na Zona Morta Europeia, você vai... ali a jornada já foi atualizada, a gente precisa lá conversar com o NPC que está dentro da igreja ali, nós vamos lá conversar com ele. Essa região é muito boa inicialmente para você dar uma subida aqui de rank, né? Apesar que demora, está demorando bastante para subir o nível. Como eu segui as missões, as jornadas, elas aparecem para mim aqui no canto direito da tela, está vendo? o nosso... o nosso NPC está ali. Aqui é uma área que vai aparecer muitos inimigos, você pode aproveitar aqui para dar uma... já uma upada, né? Já dá uma melhorada aqui. Pode ir matando alguns inimigos aqui. E posterior a isso, você vai lá conversar com o primeiro NPC do jogo. Bom, o NPC está aqui em cima da igreja, né? Vamos subir lá para a gente conversar com ele. Ele vai te dar algumas informações e aí você vai iniciar aqui. Vamos lá. Descubra ZME. Descubra a Zona Morta Europeia, né? aqui agora a nossa jornada foi atualizada e ele tem aqui conforme você vai pegando alguns itens, você vai aumentando o teu nível de reputação aqui junto ao ao Devrim e você vai ganhando os enagramas novos aqui conforme você muda de rank de reputação com esse NPC. Bom, compramos ali os três contratos, a jornada já foi atualizada. Vamos dar uma olhada aqui. Ganhei um equipamento lendário aqui, ó. Vamos trocar. Vamos desmontar aqui esse equipamento. olhos abertos. Ok. Vamos segurar aqui, vamos aqui em jornada e aqui já tem os contratos disponíveis já, Tem três contratos, ok? Tem três contratos disponíveis para a gente fazer aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos desabilitar essas jornadas, vamos deixar só a jornada principal ali, ó. Vamos desabilitar, ok? E vamos habilitar aqui a descubra a zona morta e vamos habilitar aqui os contratos. Cada contrato tem uma característica, né? Matar com granada, matar com um especial, enfim. Feito isso, a gente vai explorar agora a zona morta, ok? Conforme você for fazendo ali os critérios para cada contrato, o contrato vai atualizando, é só você apertar e o select que você vai ter as informações. Lembrando que em cada mapa, em cada planeta, você tem várias missões secundárias, várias aventuras, vários contratos. Então, não deixa de explorar. Boa exploração para todos vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não deixa de comentar para a gente o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E também não deixa de mandar as suas dúvidas, ok? No mais, vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos vocês. Valeu! Já é.